Música O primeiro dia de vacinação foi tumultuado para quem procurou a policlínica. O Marcelo já esperava mais de duas horas e nada de ser atendido. A gente chegou, já encaixou na fila e estamos aqui aguardando até chegar o momento certo de ser vacinado a criança. A preocupação dele é com a filha de menos de dois anos, diante dos casos de H1N1 confirmados no estado. Já era certa preocupação porque já está bem procurado mesmo a vacina, então quanto mais rápido a gente pegou e decidiu tomar a decisão de pegar e vacinar. Eu estou aqui na expectativa de tentar vacinar ela e minimizar o que está acontecendo aí, para a gente dar um basta nesse H1N1. A fila dobrava o quarteirão. A dona Elza precisou de uma cadeira enquanto esperava pelo atendimento. A gente precisa, a gente espera até em pé. O pobre se operar do joelho, meu neto arrumou para a cadeira para me sentar. É muito bom isso para o povo, né? Para proteger mesmo. Para proteger. A gente não quer ir não. A gente quer ficar mais. Nesse primeiro momento, 6 mil doses foram disponibilizadas. O tumulto é porque apenas a policlínica está fornecendo a vacina. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas de grupos prioritários sejam vacinadas. Fazem parte do grupo prioritário crianças de 6 meses até 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas, indígenas e presos. A vacina protege contra 3 tipos de vírus. Na próxima semana, ela será disponibilizada em outros postos de saúde. A partir do dia 25, a gente já vai estar entregando em todas as unidades. A gente já estava esperando que seria essa procura tão grande, né? Por conta da procura que foi feita desde o início, né? Quando foi feita a divulgação de que a campanha seria iniciada no dia 25. A gente está tentando remanejar profissionais de outra unidade para estar fazendo um reforço, né? Para estar atendendo o pessoal de forma mais eficiente, né? E mais rápida possível para não ficar tanta hora na fila esperando o atendimento. Em Jatai, dois casos de morte por gripe H1N1 já foram confirmados e um está sob investigação.